Somente o exame antimileriano se descobre como está a nossa reserva ovariana ou o FSH e a contagem de folículos antrais é suficiente? Eu acredito que em mulheres que têm FSH normal e uma contagem de folículos antrais maior a 15, eu posso ficar tranquilo e não preciso de hormônio antimileriano. Mas cuidado! Doutora, eu tenho ciclos irregulares, talvez eu tenha 25 folículos e tenho 30 anos. Será que o hormônio antimileriano me ajuda? Talvez o hormônio antimileriano me ajude a saber qual é o risco de hiperestimulação e eu consiga individualizar ainda mais para você não sofrer com uma síndrome de hiperestimulação que por mais que eu cuide dos medicamentos, etc, etc, hoje existe um pequeno risco e teu mal estar, se a gente exagera no medicamento, não é bom também. Então, podemos acertar um pouquinho melhor com o antimileriano? Sim, quando temos uma alta reserva ovariana. Quando a reserva ovariana é normal, ou seja, temos entre 10 e 15 folículos, uma idade entre 30 e 37 anos, nós estamos super tranquilos, provavelmente o antimileriano não seja tão importante. Mas o FSH deu alterado, sempre peso antimileriano. Contagem de folículos antrais é um dado que não vou confiar muito. E se a gente está perto dos 40 anos, o hormônio antimileriano me ajuda para quê? Para saber qual é a minha expectativa. Então, são poucos os casos nos quais o FSH tem que estar normal e a contagem de folículos antrais tem que estar super normal. Se está muito alta, peso antimileriano para evitar riscos. Se a contagem de folículos está baixa, peso também para saber quão baixa estamos. Qual é a nossa realidade e a expectativa. Este é um ponto importantíssimo para vocês saberem. O hormônio antimileriano me ajuda muito, muito, muito para passar para minhas pacientes a expectativa real que temos que ter do resultado de cada captação e para a gente planejar a melhor estratégia para você chegar até o teu bebê e que vai ter três fatores importantíssimos. Um, idade, reserva ovariana, se tem ou não o fator masculino. Com esses dois, com a idade e a reserva ovariana, a gente vai ter uma real expectativa de saber quanto demoro, quanto esforço eu precisarei para conseguir uma gravidez com maior certeza.